O nome dos professores entra no terceiro dia de paralisação sem acordo com o governo. Começa a interdição de parte da Avenida Constantino Neri. Linhas de ônibus vão ser alteradas. No mês de combate a doenças nos olhos, especialistas alertam para os cuidados e as medidas de prevenção. E quem está à procura de emprego tem agora mais uma opção de cadastro de currículo pela internet. E ainda a programação cultural e muito especial para este feriado de Páscoa. O A Crítica na TV já começou. Boa noite para você. A greve dos professores completou o terceiro dia de paralisação e até agora sem avanço nas negociações com o governo. A repórter Rosiane Chagas tem os detalhes sobre isso ao vivo. Oi, Rosiane. Alguma contraproposta foi apresentada à categoria nesta quarta-feira? Boa noite para você. Não, Nayandra. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no A Crítica na TV. Olha, o secretário de Fazenda do Estado, Alex Del Giglio, ele chegou a dizer que queria ter uma conversa com o governador Wilson Lima para tentar apresentar uma contraproposta melhorada para os professores. Mas se isso acontecer, deve ser só na segunda-feira. Os sindicatos que representam os professores, tanto o Cintean quanto a Aspron Sindical, pedem uns 15% de aumento, mas o governo disse que só pode dar os 3,93% porque estaria impedido ali por conta da lei de responsabilidade fiscal e essa greve já entra aí pelo terceiro dia seguido. Hoje pela manhã, os professores fizeram um ato público lá em frente à Seduc, a sede da Secretaria de Educação do Estado. Os professores chegaram a fechar ali a rua Valdomiro Lustosa, né? Foi uma cena que se repetiu não só aqui na capital, como em vários municípios do interior do Estado. Essa greve, portanto, como não tem nada definido, está mantida. Para a gente atualizar os números aqui, o número de municípios que aderiram a essa greve se mantém. São 37 até agora que aderiram total ou parcialmente a essa greve. O número de alunos afetados, Nayandra, já chega a 420 mil em todo o Estado. Nada definido, greve mantida por enquanto. Tá certo, Rosiane. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite pra você. Hoje também teve manifestação de professores em Manacapuru. Das 20 escolas públicas do município, 12 ficaram sem aulas. Cerca de 100 professores se reuniram em frente ao terminal rodoviário de Manacapuru. Em seguida, eles fizeram uma caminhada pelas ruas da cidade. Os professores afirmam que não estão contra o governador, mas desejam melhoria. O professor quer reajuste salarial e a sede moral não. Das 20 escolas, 12 aderiram à greve e estão com as aulas paralisadas. Outras 3 estão com as atividades paradas parcialmente. De acordo com o Citeã, a manifestação deve continuar até que o governo do Estado reveja a proposta de reajuste salarial. A manifestação desta quarta-feira teve como alvo as escolas que ainda não aderiram ao movimento de greve. Nós estamos aqui esperando o diálogo. Nós estamos na rua não porque queremos. Nós estamos querendo aqui exigir simplesmente o nosso direito. Agora a gente muda de assunto porque hoje começou a interdição de parte da avenida Constantino Nery aqui em Manaus por causa das obras da passagem subterrânea. As linhas de ônibus vão ser alteradas no sentido bairro centro e os motoristas também devem redobrar. Atenção. O trecho interditado é este, entre as ruas João Valério e Pará, no sentido bairro centro. Os carros que seguem nessa direção precisam fazer o desvio a partir da avenida São Jorge, pegando a rua Arthur Bernardes para depois seguir pela Constantino. Os nossos agentes estão posicionados em todo o quadrilátero, na Djalma Batista, Constantino Nery, para orientar os condutores, para melhorar a fluidez e também para proporcionar maior segurança para os nossos próprios condutores. No trecho interditado foram colocados tapumes para isolar o canteiro central. No local, o consórcio responsável pela obra também fez as demarcações dos pontos de rede de gás e água. A prefeitura tem 15 meses para construir duas passagens subterrâneas. A interdição desse trecho da avenida Constantino Nery afetou também o transporte coletivo. Por conta das mudanças, oito linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado. No sentido centro-bairro, a circulação foi mantida, mas o Manaus Trans abriu este contrafluxo, que funciona na faixa azul, hoje temporariamente desativada. Apenas ônibus e veículos pesados estão autorizados a trafegar nesse trecho. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, a orientação é que os condutores evitem a região em horário de pico. No final da tarde, no começo da manhã, esses horários estão bem complicados aqui. O Manaus Trans recomenda que os condutores que estão saindo do centro, naquele horário de pico, procurem rotas alternativas, como a João Batista, a Avenida Brasil, para não acessar esse local. Toneladas de produtos falsificados entre roupas, bonés, bolsas e acessórios foram recolhidas pela polícia no centro da cidade. O material vai passar por uma perícia e, se for comprovada a falsificação, os responsáveis vão responder criminalmente e os produtos incinerados ou doados. Por causa do feriadão da Semana Santa, o Detran vai reforçar a fiscalização nas principais saídas da cidade a partir de amanhã até domingo. O órgão lembra ainda que o pagamento itinerante de multas de trânsito também vai estar disponível durante as fiscalizações. Numa operação contra a poluição visual, mais de 200 placas, faixas, cavaletes e outros materiais publicitários foram retirados hoje da Avenida Newton-Lins. Segundo os órgãos e entidades envolvidos na operação, todo esse material estava irregular e os responsáveis podem ser multados em mais de mil reais. E já como parte da Semana do Índio, lideranças indígenas e de povos tradicionais estão reunidas para discutir políticas públicas que já deveriam ter sido implantadas nessas comunidades. O encontro discutiu assuntos que são importantes para todos os povos tradicionais, ribeirinhos, indígenas e quilombolas. A maioria mora em lugares distantes da capital e, segundo as lideranças, pouco se tem feito para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Nós já tivemos um grande problema que foi a perda da CECAD, que era a Secretaria de Educação Indígena. Então, agora já ameaça também a extinção da CESAI. Também não tem mais promessas, não tem mais uma proposta de demarcações de terras indígenas, das proteções territoriais. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Uma das propostas apresentadas é a de qualificar os próprios integrantes desses povos para reforçar o atendimento médico nas comunidades. São nós da comunidade que conhecemos as demandas na área de saúde do nosso pessoal. Nós sabemos onde chegar pelos igarapés, nos moradores que moram mais distantes da comunidade. Nós sabemos como chegar lá, onde está essa demanda, quais são os sustentos que estão lá. Outro tema abordado é a alimentação oferecida nas escolas dessas comunidades. A representante do Programa Nacional de Alimentação Escolar explica que ainda é preciso avançar nesse sentido. Mas, segundo ela, várias medidas já foram tomadas para colocar em prática a lei que obriga o governo a dar uma alimentação diferenciada para povos com culturas diferentes. O governo federal, ele coloca isso numa lei, numa resolução que o nutricionista precisa acompanhar de forma eficaz. Então, ele precisa ir até uma aldeia, entender qual é o hábito alimentar daquela população, elaborar um cardápio de acordo com o hábito alimentar dele e não de acordo com o hábito alimentar que nós estamos acostumados. A ideia do encontro é escrever uma carta com as principais reivindicações dos povos. O documento deve ser entregue nesta quinta-feira para representantes do governo estadual e federal. Nós queremos que a legislação seja efetivamente concretizada. E, para isso, nós estamos tomando a frente junto às organizações para que os nossos legisladores, que fazem parte do poder legislativo, poder executivo, sobretudo, realmente voltem para as situações dos nossos povos. Governo e Prefeitura decretaram ponto facultativo amanhã, véspera da sexta-feira santa. Por causa disso, só vão funcionar, nesse dia, os serviços essenciais e de emergência nas áreas de saúde e de segurança. A Suzana informou que 26 unidades entre pronto-socorros, maternidades, SPAs e UPAs vão atender normalmente em plantão de 24 horas, tanto amanhã quanto todo fim de semana. Já o Detran informou que os atendimentos agendados para esta quinta-feira vão ser feitos em qualquer dia da próxima semana. Basta apresentar o comprovante de agendamento. Em instantes, no mês de combate a doenças nos olhos, especialistas alertam para os cuidados e as medidas de prevenção. E quem está à procura de emprego tem agora mais uma opção de cadastro de currículo pela internet. Os atalhos daqui a pouco, agora às 7h25, a gente volta já.